Rapaziada, estamos eu aqui de novo no evento do Canal 3 e hoje nós encontramos uma celebridade da internet E olha que legal, você lembra aquele programa do Silvio Santos, Porta da Esperança Que tinha dois baixinhos catarrento e um deles pediu pro Silvio Santos Silvio Santos, eu quero um Mega Drive e uma televisão de tubo Ah, caramba, esses caras aí que tem problema Você é um? Alô E você? Alé Você é um? Eu tenho 11 Lema agora, em 5 de agosto Quantos anos tem? 11 11 anos E vocês então são gênios? Não, eu sou um macho Vocês são? Macho Bom, eu presumo que sim Um deles se chamava Alan Qual que é o nome do outro? Alex Alex, Alan e Alex E hoje eu tô botando a minha vida em perigo com exclusividade aqui do canal do YouTube Pela primeira vez no YouTube Pela primeira vez no YouTube Pela primeira vez no YouTube Encontramos o Borracha que tava lá no programa do Silvio Santos aqui, ó É nóis aqui, ó Salve, salve, Alan E essa foi bom? Show de bola Rapaz, Alan Mano, eu vou mostrar aqui pra galera agora o seu programa na tela, ó Pega a visão Muito bem Então vocês querem o Mega Drive com... Um televisor e os cartuchos E os cartuchos Vamos abrir as portas da esperança Outra vez, mas outra vez Outra vez Outra vez, o que que é isso? Já era o seu... Outra vez que você vinha ao programa? Quarta É a quarta vez Quer dizer, agora você tá trabalhando com o que, Luiz? Continuo mexendo com o vídeo Com o vídeo É, com o ser que vem Esse é o televisor e aquilo ali é o Mega Drive Mega Drive E agora, deixa eu ver onde é a tua loja agora Continua no mesmo lugar? Mesmo lugar Deixa eu dar uma olhada, olha lá Ele conserta, é rapidinho Muito prazer em conhecê-la Muito obrigado Até logo Até logo, Luiz Muito prazer em vê-lo Tchau, tchau, Luiz Até a próxima vez E você quem é? Você é o primo que tá esperando Pegar o vídeo O Mega Aquele aparelho lá, né? Pra vocês já começarem a jogar hoje, se possível É isso? Então, boa sorte Por estar em captadores Nós voltaremos em seguida Com a Porta da Esperança Rapaz Emoções fortes O que que deu pra... O que que deu de vocês aí? Vocês queriam muito o Mega Drive? Muito o Mega Drive Na época, meu pai e minha mãe não tinham condições, né? E existia o programa da Porta da Esperança Pra quem queria, tinha um sonho de realizar alguma coisa E pedia lá Cara, mas fala uma coisa pra mim Nessa época, como que você conseguiu essa oportunidade De participar do programa? Você foi selecionado? Você enviou uma carta? É, na verdade eu mandei um WhatsApp pro Subi Santos Tô zoando WhatsApp? Naquela época era a cartinha escrita Eu participava tudo que era essas promoções Que tinha que mandar carta Aí eu escrevi pro Subi Santos Porta da Esperança Pedindo lá o Mega Drive pra uma televisão E passou lá Passou ali uns dois, três meses Nem lembrava Mas tinha enviado a carta Aí eu recebi uma ligação Cara, antes de eu completar Vou pedir pra você que é novo no canal do colecionador Se inscrever agora Deixa o seu like Porque hoje nós encontramos Hoje nós estamos fazendo história Nós encontramos uma celebridade na internet aqui É o famoso desconhecido Que o mundo não sabe disso Mas agora tá sabendo Ele participou de um período da história do Mega Drive Que ele falou com um dos maiores ícones da televisão brasileira Que é o Silvio Santos E ele deu a oportunidade de pedir um Mega Drive junto com o seu irmão Meu irmão Meu irmão Um abraço aí pro seu irmão Com o Alex Com o Alex Agora a pergunta que não quer se calar Silvio Santos Que lute Você tá com esse Mega Drive até hoje? Não Olha só Quando você é moleque Você não dá muito valor pras coisas E eu acabou quebrando Em vez de guardar aquilo lá Foi pro lixo Foi pro lixo Quebrou Quebrou Então foi pro lixo Aí foi esmirilhado Foi esmirilhado Jogou Muito Valeu a pena Foi um sonho de consumo realizado Foi realizado Até hoje eu gosto do Mega Drive Eu amo o Mega Drive Mas fica perto Eu tô tremendo Igual a vara verde aqui Que eu tô emocionado Fala pra gente aqui Qual que foi a emoção Da Porta da Esperança Cara, é uma coisa absurda Todo mundo que assistia Falava, é tudo é combinado Não era de verdade A gente não sabia Se ia abrir a ter Ou não ia ter Quando abriu e tava lá o negócio Cara, foi absurda Você ganhou Isso O ano era o que? 1993, 1994 1993, 1994 Não foi por ali Eu não lembro direito O ano que foi Mas foi por ali 1993, 1994 Tá certo, mané Emoções fortes Podemos sentir, mano Então manda um salve aí Pra rapaziada Pra gente finalizar Valeu, pessoal Valeu, é nóis Tamo junto Não dá nada E mais um ciclo Na história do mundo Dos videogames Se completa hoje Aqui no canal do Colecionador Para mais conteúdo De qualidade Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo Com o Pix Claro, é só Se você quiser Veja os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Um muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Tchau 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 Tchau